Mais um episódio da nossa série de Call of Duty Modern Warfare, que é o modo campanha que eu tô fazendo, tá? Vamos continuar de onde a gente parou na última missão, que foi a Estrada da Morte. Dessa vez a gente tá aqui em Terra Natal, ok? Vou pegar a dificuldade normal. Se você perdeu algum episódio, alguma missão até agora, tem uma playlist completa aí. Se não me engano, esse aqui é o oitavo episódio da série já. Várias horas de COD aí no canal. Bora? Savimitsu, lembrando que eu tô gravando em live, tá? Então... O link tá no primeiro comentário aqui embaixo. Ah, eu acho que eu botei na missão errada, gente. Calma aí, essa daqui a gente já fez. Calma aí, deixa eu voltar lá pro menu. Essa daqui foi a que a gente fez, mano. Nem que eu notei que tinha uma missão a mais ali. Deixa eu voltar pro menu de campanha, que não era essa aqui não, velho. Essa daqui é de quando a Pharah é criança. É essa aqui, ó. Covil do lobo. Foi nessa aqui que a gente parou. E é aquela missão noturna. E eu gosto pra caramba dessas missões noturnas com incursão dentro de casa. Pra buscar onde a gente vai em busca do vagabundo, tá ligado? Aqui a gente vai atrás do lobo. Essa missão é insana, velho. Dava Ismael. Dava Ismael. Esse jogo é ele. Esse jogo é ele. Não gosta do Radir. Não é a nossa. Ele poderia ter matado todo mundo quando roubou o gás, mas não fez isso. Como sabe disso? Ah, e quem lembra de quem que é essa voz aí, a voz do Alex? Quem lembra? Sabemos agora. Hoje à noite a gente vai atrás dele. Eu vou com você. Vai tá caçando o seu irmão. Ele não é meu irmão. Não é mais. O Barkov pedirá uma recompensa por ele. Ah, vamos achar ele primeiro então. Mais uma complicação e vamos ter guerra com a Rússia. Então, sem complicar, não é uma boa ideia. Eu acho um sal a cara do... A gente se cuida por aqui. As expressão do... Price. Quero a vara no time. E não é um pedido. E aí, alguém se ligou de quem é a voz do Alex? Ok. O personagem de um jogo que eu tava jogando aqui esses dias. Todos vocês. Reparem na voz do Alex se não é a mesma do Alexius do Assassin's Creed Odyssey. Mesmo dublador. Liga-se de passagem. Ótimo dublador. Butcher. Olha lá o desgraçado do Hadir, mano. Tafado. Alex e Farah aguardarão até segunda ordem. Enquanto o Bravo 6 lidera a força de ataque para localizar os químicos. Encontrar Hadir e eliminar. Vamos eliminar todo mundo. Vamos matar todo mundo, parceiro. Eu quero ver... É meleca escorrendo. Encarregado para 3-1. Aguarde enquanto me informo. Entendido. Encarregado. Esperando. Devantador 1. Auto visualizado. Que segundo. Entendido 1. Depois que zerar isso aqui eu quero... Agora. Fazer o Cold War, tá, gente? Pecador 1. Eu já fiz essa missão em off, tá? Ok. Pecador na cobertura. Tô bem avançado em off no jogo. Eu só não terminei de zerar para deixar as últimas fases para ter aquela sensação inédita. Caralho, mano. Caralho, velho. De onde é que sai essa praga, mano? Não lembrava desse cara aqui, não. Não, 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 não. Não faz isso não, moleque. Caralho. Caralho, deu um tiro na cabeça da mãe do gurizinho na frente dele, mano. Pra que isso? Não tem necessidade de fazer isso não, moleque. Calma aí. Arrombador preparado. Eita. Mas nem me avisaram, mano. Quando falaram arrombador preparado, achei que era eu, cara. A porta é nosso ponto de entrada. Eita. Vocês vão matar o cachorrinho, velho? Eita, 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 eita. Que desgraçado, velho. A porta à esquerda é toda sua, sargento. Eita. Na boca. Filha da puta. Caralho, pegou a arma e me... Quer morrer, irmão? Muito desgraçado, meteu a cara na janela bem na hora. Eu com uma arma aqui, com o dedo no gatinho. Tu tá louco, velho? Olha o Price. Para. Ó o Anderson ali, ó. Sempre presente aí nos jogos, né, mano? Sempre tem easter egg dele. E aí, Marcos. Obrigado. Valeu, Blavo. Valeu, Mitsu também, pelos trevos. Obrigado. A voz do Rick, do The Walking Dead. Caralho, mano. O Price é muito foda, né, mano? Caralho, o Price, zero jogo pra mim aí, na moral. Eita. Surprise. E de quem, cara? A boca. Que peda pra tu ver se eu não te meto uma bala na cara. Ah, mano. Esses caras me dão uns cagaços, velho. Ó, o cara é mal, né, mano? Viu o cara morto no chão e ainda foi lá e deu tiro ainda. Eita. Checar a esquerda. Ó, para aí. Paro. Paro. Tu pegar a arma, tu vai morrer. Ué, bugou minha arma. Ah, eu troquei a arma. Ué, como é que eu troquei a arma, mano? Não tem nada aqui. Não tava aqui o cara, velho. E aí, Price. Tá aqui, tá aqui o lobo, velho. Casa de chá, comigo. Bora, Price. Ó, Price, me leva no polo, na moral. Ó, Price, que foda, velho. Abra aqui, Caio. Ah, eu tô com o Caio. Agora que eu fui me ligar que eu tô com o Caio, eu achei que eu tava com o Alex. Ah, o braço lá no... Grande, quente, corregadinho, molhado. Vou na frente. Boa, caçada. Tamo logo atrás de você. Ah, agora eu vou pro Alex. Opa. Opa. Ela já caiu de pistola, tá bom. É só desarmar minha filha. Ah, beleza. Ah, uma caralho. Caralho, dá cobertura, ô desgraçada. Tu não falou que ia dar cobertura, ô do cu. Ah, que cobertura fudida essa tua aí, mano. Caralho, Farr. Quer me fuder, Farr? Ai, te dou cobertura, não vi tu dar um tiro. Tá de sacanagem, eu de pistola lá de AK nem pra dar um tiro, mano. Porra, tô bem de equipe, hein. Ei, mano, vamos desativar isso aí, na moral, onde é que desativa? Ah, mas eu tô bem de equipe, né, velho. Caralho, ai, que... Que isso, que isso, que isso? Tu tá vivo ainda, cara? Ai, te dou cobertura, tô vendo a tua cobertura aí, ô. Cuidado com o teto. Eita. Pô, mas eu tô muito bravo, mano. Reflexo do quê? Eu vou de AK, eu vou, eu vou. Aí. Vou dar um cara ou não? Ah, para, mano. Que que foi isso, mano? Eu morri de quê? O cara atirou através da parede, velho. Vem. Eu também tentei matar através da parede pra ver se funciona. O cara não tinha nem aparecido e me matou, velho. Não tem nada. Nada. Também um surprise ali, mano. ümücaram. É, tá definitely... Fudeu, 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 fudeu. Não, tô de boa. Caraca, a Fra querendo me derrubar, mano, não é possível. Chico não vê. Beleza, seja bem-vindo Chico não vê. Valeu, IGD viking pelos 10 trevos. Ó o Hadir. É tarde demais pra isso agora. Apareça em cara e a morte. Para, por favor. Essas pessoas querem ajudar a gente. É um mentiroso e um traidor. Você tá errada. Você vai ver. Hadir. Hadir. Yala, yala, yala. O que vocês tem de arma aí? Nossa, tua arma eu não quero, mano. Enxergando é nada, velho. Eu não tô enxergando nada. É por aqui que eu tenho que vir? Eita. 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 Nossa senhora. O que que eu fiz aqui, mano? Bota a cara sem vergonha. Bota a cara pra tu ver. Cadê a arma que tava aqui? Que arma que ele tem, hein? Ah, tá bom que o cara não... Tá bom que o cara não tem arma pra mim aí. Tem arma aqui no chão? Tem mais gente ainda. Prontos. Aí, porra. O maca com mira. Ah, para que o cara tá vivo ainda ali. Mano. Eu não tenho visão noturna. Meu Deus, tá muito escuro isso aqui, velho. Puta, eu vou ter que passar agachado aqui? Sério, mano. Eu vou tomar tiro desses caras. Calma, Flor. Não levanta aí. Se tu levantar aí... Sacanagem. O cara é de 12 ainda, mano. Como é que tu passou correndo aí, meu? Ah, tu levantou ali. Meu Deus do céu. Agora eu ferro. Tá, vamos fazer o seguinte. Tá, eu tenho que me lembrar como é que... Ah. Fudeu, eu errei a granada. Oi, oi, oi. Ô, mano. Como é que tu não ficou todo lado? Porra, eu fiquei atordoado. Não tô enxergando nada. Não tô enxergando nada. A granada pegou até em mim, velho. Fudeu, fudeu, fudeu. Também que é burro. Tô carregando a arma, mano. Também na hora. Pode vir. Hum, beleza. Ah, beleza. Beleza. Ah tá, achei que ia morrer, velho. Continua atrás do radíaco. Vou achar um jeito de subir. Cuidado com a recagorda aí embaixo. 3-1 para 06. Câmbio. Todas as estações. Aqui é a Eco 3-1. Transmitindo as cegas. O Alva ainda tá nos túneis. Tamo perseguindo ele. Vai, mano. Corra aí. Não, isso aqui vai explodir, mano. Sabia, tá cheio de óleo no chão, mano. Lembrei disso aqui agora. Algumas coisas eu vou lembrando. Tá pegando fogo, bicho. Porra, meu. Negrana, negrana. Calma, calma, calma. Lembra como é que é aqui. Aqui. Ah, filha da puta. Tá bem aqui, mano. Tá em cima. Vai, 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 vai. Eita porra. É que tirou em mim, velho. Meu Deus. Meu Deus. Não, não é aqui não, mano. Carai, carai, carai. Calma, 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 calma. Que não dá pra enxergar esse cara. Maluco, o bagulho tá doido aqui, hein. Falar pra vocês. Eita. Para, se tu tava aí, por que que tu não matou o cara que tava em cima? Prima. Hum, prima. Cê sabe o que cê faz com as primas, né? Ah, vai na frente, deixa eu passar. O lobo, véi. A boca. Ah, matei esse desgraçado. Ei, Jesus. Ui. Dez segundos, mulher. Um. Corta. Amarelo, pronto. O último é vermelho. Tem dois vermelhos. O de cima. Em dois. Um. Vai. Uh, com um segundo. Desarmado. Muito bem. Graças a você. Bom trabalho. Uff. Só eu que acho que esses dois deveriam ficar juntos no final, mano. Ah, eles deveriam, velho. Pelo menos uma ligeirinha eles tinham que dar, velho. Na moral. Ah, vou principal morto em ação. Ah, uma só pelo menos. Caralho, matei o lobo, véi. Caiu. Se não fosse por mim, hein. Mas eu tô feliz por você. Pena não poder matar ele duas vezes. Valeu, cara. As cutscenes do COD é brincadeira, né, velho. Tenho a sensação de estar assistindo um filme, ó. Pena que no Yotoba perde qualidade. Mas deixa, com a placa de captura que eu vou pegar agora esse mês, agora, mano. Até o Natal eu já tô com ela. Aí melhora. Vou pegar a mais pica que tem no mercado, velho. Olha só, mano. Diga a eles, Laswell. Ou eu direi. Pela os fios de cabelo que é uma das coisas mais difíceis de fazer no jogo. O comando atualizou a designação das forças de Pharah. Tudo bem, mas... Em português isso quer dizer o quê? Eles estão na lista. Obrigado, GD Viking. Takashi mandou tremo. Obrigado também. Olha aí, ó o Price, mano. Eu não ia querer bater de frente com o Price, mano. Você tá louco. Jaime. Sempre acreditei. Tá de brincadeira, mano. Olha os detalhes no rosto do personagem. 10 anos. Nossa, 10 anos atrás. Era 20. Ou seja, passou 10 anos depois daquela parte que a gente jogou com ela criança. Ou seja, deve ter uns 20 anos agora. Nem 20. Não sei se ela tinha 10 naquela parte lá. Agora a missão O Cativeiro. Ah, essa missão aqui é muito foda, velho. Isso é muito foda, mano. Sim, deixa eu te ver. Ah, é quando a gente tá na cadeia. Agora eu lembro. Depois... Isso aqui é depois. 10 anos depois de ter sido capturado pelo Barker. Quando eles eram crianças que foram levados num caminhão. Quanto tempo você está na solitária? 10 dias. Ó o Hadir, cabeça de rola, ó. Você não tá bem? Sem comida nem água. Irmã. Tudo bem. Eu aguento. Por que colocaram a gente junto assim? Estão te usando pra me pegar. Vão ter que me matar primeiro. Não, Hadir. Preciso de você vivo. Olha. Roubei uma chave. Pra quê? Vamos descobrir. Aqui, pega ela. Segura. Peguei. Bom. Esconde ela. O General Barkov tá vindo. Ele sabe das mensagens. Ele sabe que você é Karim? Veremos. Eu sou o Karim. Karim Abdul-Jabbar. Olha. Um reencontro familiar. Que legal. Filho. Ah, eu vou te matar e não vai ser pouco. Depois que eu te matar, eu vou descarregar uns 10 pentes em teu cadáver ainda. Depois eu vou queimar e depois eu vou minhar de cima. Tira as mãos dela, seu louco do caralho! Vou matar vocês! Todos vocês! Espero que tenha gostado da visita do seu irmão. Talvez não o veja mais. Cala a boca e vai pro canto. Não olhe pra mim, Farah! Se você planejava escapar, é melhor desistir. Vem cá agora. Esse é o país lixo de merda. É anti-sala do inferno. Deve tá com sede. Quer um pouco? Acabou. Vamos pegar pra você. Vou te comer com farinha. Deixa eu chegar. Vem, pega a sua água, Farah. Ali. Senta aí, Farah. Tortura. Não tem escapatória, Farah. Ninguém vai ser escapatória. Valeu, Jonathan, Luiz e Gustavo. Aligou o Felipe. Obrigado pelos trevos. E o Luiz no trevo aí também, ó. Nasceu sim, Felipe. Três dias atrás lá, mano. Lá no Instagram eu postei foto dela. Agora, me conta sobre comandante Karim e as mensagens. Karim, Karim é... Karim morreu. Vai... Vai te fudir. Vai se fudir. Segura sua língua, garota. Foi paciente com você, mas agora acabou. Fica contato e você vai ver o seu irmão. Uma última vez. Ele vai te dar algo pra beber. Tenta respirar. Ah, muito bem. Agora é desgraçado. Tá easy, tá easy, tá easy, tá easy. Vai ter que fazer muito mais. Merda, merda. Ah, o bagulho ficou travado. Quando eu sair daqui, mano. Vão matar vocês tudo, velho. Vão matar vocês tudo, velho. Karim? Vai se fudir. Engraçado, velho. A vida dela tá nas suas mãos, Farah. Fica acordada e ela vive. Desmai e ela morre. E chora-se. Merda, eu não posso desmaiar, velho. Vai, mas eu sou pica. Por aí não, Farah. Não dá para segurar a respiração para sempre. Ah, merda. Desmaiou. Ah, tava foda, mano. Não dá. A mina vai morrer, velho. Vai, eu vou acabar contigo, meu irmão. Vou acabar com esse maluco aí, velho. Será que eu tô dizendo? Mano. Não disso aí. Com larva. Olha lá, cheio de larva, mano. Eu vou vencer. O que é que essa chave é? O que é que essa chave é? Acha que é muito esperta. Karim. Sim. Eu sei. Eu sempre soube. Nem sabe que eu sou Karim. Agora cadê a chave? Que eu sei o irmão do povo último. Tá no buraco do teu... Mas que chave? Aqui tá escondendo... Esse país é um canteiro farto de terroristas. Tá botando uma luva por quê, irmão? Onde é que você vai enfiar essa mão aí? Pra esse país. E nenhum ladrão rebelde vai me deter. Eu vou proteger a Rússia. Vou te matar, desgraçado. Olha o negócio daqui! Olha o que! Não! Como você corre aqui? Espalhe! Pra acabar com a tua raça desgraçada. Relaxa, que fácil. Relaxa! Calma aí, calma aí, barco Calma aí, eu já matei o lobo Tu é o próximo Beleza Caramba, que colher pica essa, hein, mano Arrebentou uma grade Não Não era pra jogar assim, não, mano Ah, tem que mirar primeiro lá Ah, tem que ficar segurando Entendeu, entendeu, entendeu Mas que caralho, mano Não é pra soltar o bagulho, cara Você tá com problema, boneca Ai, o que que eu faço com uma colher agora? Posso usar isso pra subir Beleza Tá bom Não Pula Tá bom uma soldadinha na merda, no esgoto vei eu teve tanta raiva de um personagem fiquem com vontade roloquizinho a como uma chave que o Hadjir deu tem alguma com mira ai não? uma com uma mirinha e uma pontinha vermelha agora o pau vai tourar pro lado desses filha da... beleza deixei elas matadas a vantagem é nova matem com você bom trabalho você também irmã nossa fudeu 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 também muito dano otário eu quero a arma de vocês puta vocês não tem arma que preste também a mesma arma vem comigo vem comigo que eu carrego ai arma com scope uma mirinha pelo menos que engraçado fugiu vei que engraçado fugiu vei vamos libertar os outros do armazém antes que seja tarde demais comigo irmãs o armazém olha o topo da torre é um sniper é onde os prisioneiros estão vamos pra lá parai pera pera fiquei numa ruim aqui hein aaaah mano aquela mina que 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 a mina que tá comigo passa na minha frente no meio dos cara lá vei eu achei que era os caras ali mano cara atrás de ti mulher presta atenção porra ai vou morrer vou morrer vou morrer vou morrer vou morrer boa boa cobertura gostei de quem fez isso ai muito obrigado puta que pariu mano aonde eu paro vem granada velho sniper ai esse sniper ai ta molhando o bagulho hein mano sai da frente caralha vai da frente animal vai da frente animal cadê o cara da rpg a gente tem que impedir os mísseis cala a boca achei é mas o sniper também me achou ai é osso né eu vou atirar no cara e o sniper pega ai ó é da puta eu vou te pegar tu vai ver desgraçado o sniper ta segurando a gente não da pra ir por aqui não ok olha só A gente tá se aproximando do armazém Ela tá aí, mano Ah, que isso, mano Eu tô atrás do carro, velho Nossa, tem cara aqui, mano Esses mulheres não matam esses caras não, mano O cara tá do lado dela, ela não tá batendo Isso vai pra filha da puta Ah, agora eu quero ver tu me pegar, né, pra desgraçado Eu vou subir aí e vou te comer com farinha, tu vai ver Granada, granada Nossa senhora, os caras tão me caçando mesmo Levanta Ah, esse era o sniper, deixa eu até abrir a porta pra minha cadena aqui Vai, meu, entra da vez Ah, peguei esse sniper Ah, beleza Price Caralho, Price sem barba e sem bigode, mano Dez anos atrás, né Porra, agora a gente vai com os homens, né, velho Ó o gás aí, ó Agora eu tô Mas se vocês pararem de me travar aqui, eu agradeceria, mano Tentei pro lado, vocês não deixam Caralho Ó o Hadjir Ó o Hadjir Ó o Hadjir Meu Deus, abre esse bagulho aí Vai Área limpa Vamos tirar isso aqui Não dá Tá brancada Deixa comigo Vai Hadjir Hadjir Arrebenta Irmã Hadjir, tá tudo bem Eles chegaram Sim É Missão louca Esse aqui é o COD hoje Vamos Esse aqui é o modo campanha do COD Caralho, Price sem barba é outra cara, né, mano É uma farba sem cabelo Vai fazer vocês pagarem por isso Ele que vai pagar Estaremos prontos Posso, pessoal, abrir o caminho pro norte Podem acampar lá, é seguro Obrigada A revolução começa agora, irmão A guerra começa agora, irmão Até na guerra, boas escolhas Juízo Tamanho da farra, né, mano? Ela é bem pequenininha, cara A diferença do Price Não tem nada de civil nisso Bem-vindo Peraí, deixa o meu nome Levou o gás pra Rússia Ele fez isso Ah, ligou Carol Pedro, obrigado pelo trevo Daniel, obrigado pelo trevo Mitsu, obrigado pelo trevo Salve, Pedro Kyle Ah, essa próxima missão vai ser Nossa, mano, as missões são boas E aí as próximas é melhor ainda, velho Essa missão a gente vai atrás do açougueiro, cara Nossa, essa vai ser top Por que que não mata açougueiro agora, mano? Vamos equipar e montar a prontidão O relógio tá andando Por aqui Qual é o tempo previsto? Algumas horas ou menos Ó, gente, seguinte Foi melhor que consegui Eu vou parar esse vídeo por aqui, tá? Eu vou terminar esse episódio por aqui A gente já fez duas missões num vídeo só Geralmente eu faço uma Tá? Eu devo continuar Exatamente Dessa tela aqui no próximo episódio Tá? No episódio 9 Então, quem tá curtindo o code Deixa o like Comenta aí embaixo O que tá achando Esse jogo tá muito bom, mano Maravilhoso Depois desse aí Vem o Cold War, tá? Deixa o like Comenta aí embaixo Compartilha E é nóis Vem o Cold War